Sonhos, todo homem tem sonhos, todo homem deseja perseguir os seus sonhos, isso tortura ele, mas o sonho dá sentido a sua vida e para alguns poucos escolhidos existe um caminho para realizar esses sonhos. E entre esses poucos escolhidos, apenas um que há de se erguer com asas de anjos, para guiar a humanidade e a chave será entregue pelo destino. Ela o chama de ovo do rei e caso você possua isso, está destinado a governar o mundo em troca de carne e sangue. Estes são os berrelites, as chaves dimensionais capazes de invocar os dedos da mão de Deus. Ninguém sabe como conseguir um ou mesmo um momento de resolver a configuração do lamento, dizem que tudo faz parte de um grande plano do destino, mas como eles são criados? O que cada um deles realmente faz? Quer saber esses segredos obscuros? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, trazendo um vídeo hoje de histórias. A criação dos berrelites, o ovo do rei, o ovo carmesim e os berrelites normais, quais são as cores, o que cada um deles faz? É possível obter mais poder dependendo da coloração dos berrelites? Tudo isso você vai descobrir nesse vídeo aqui. Antes eu peço para você se inscrever, se ainda não se inscreveu, se você é um inscritão recorrente aí no canal, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos falar sobre os berrelites. Os berrelites, ou berrelites como alguns costumam chamar, são um completo mistério dentro da obra de Berserk. É a chave dimensional capaz de transformar pessoas em monstros. Um berrelite é um pequeno objeto oval, ele se parece com um ovo com várias características faciais humanas por toda a sua superfície. Dando ao objeto uma aparência bastante perturbadora. Embora os berrelites comuns são retratados com cores que vão desde o amarelo, azul, cinza ou verde, existe apenas um, o berrelite vermelho, que está conectado diretamente à mão de Deus. Com exceção do berrelite carmezim, as outras cores não parecem influenciar em questões de poderes. O berrelite de Puck, ou Betty para os íntimos, é realmente verde como visto em algumas artes oficiais. O berrelite de Bowser, que no jogo do Dreamcast, no qual Miura estava bastante envolvido, era azul. Também é digno que o anime de 2016, Betty, que Puck carrega, foi descrito como cinza, mas isto realmente não parece tão relevante considerando a obra de arte oficial já feita por Miura. Com isso podemos dizer que não há uma cor canônica para os berrelites. O mangá é basicamente em preto e branco e o único berrelite que foi confirmado ter uma cor dentro da série é o ovo do rei. Embora externamente pareçam ser inanimados, os berrelites parecem ser coisas vivas com uma certa aura de medo que emana deles. O objetivo dos berrelites é criar um interstício entre o reino físico e a parte mais profunda do reino astral, o abismo, onde a mão de Deus reside. O berrelite pertence a um proprietário predestinado e portanto não importa as circunstâncias, sempre vai encontrar o seu caminho para o seu dono. Quando o seu desejo é grande o suficiente para que ele seja totalmente ativado. Ativação às vezes ocorre quando o sangue de seu dono predestinado faz contato físico com o berrelite ou mesmo ao comando de um membro da mão de Deus. A relíquia reorganiza suas características faciais para formar um rosto que derrama lágrimas de sangue antes de proferir um grito baixo para criar um interstício temporário. Os berrelites não se esgotam quando o proprietário se transforma em um apóstolo e em qualquer momento ele pode ser utilizado para escapar da morte convocando a mão de Deus e com isso renovando um novo pacto fazendo outro sacrifício. Sabendo que sua existência é como os apóstolos foram criados, o cavaleiro caveira estava engolindo os berrelites dos apóstolos antes de utilizar eles para criar a lâmina de sua espada da atuação ou conhecidas por algum como a espada da ressonância. O motivo do cavaleiro montar esta espada é basicamente por conta do local de origem dos berrelites. Afinal, quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Para entender mais sobre a criação dos berrelites, é sempre bom revisitar obras ao qual Kentaro Miura se inspirou para criar o universo de Berserk. Entre diversas referências utilizadas por Kentaro Miura, a mais aparente vem do britânico escritor Clive Barker. As coisas que ele escreve costumam causar um certo desconforto e ficam impressas na nossa memória por um bom tempo. Barker tem um estilo bastante diferente de Lovecraft, por exemplo. Seu horror é mais visceral, mais cru e atordoante, sobretudo nas descrições minuciosas. Seus vilões são movidos por paixões reais, as mesmas que impelem seus heróis cheios de defeitos e falhas de caráter. Enquanto Lovecraft trata de um horror cósmico que transcende a Terra e a própria humanidade, Barker se concentra em colocar o homem no centro de uma teia de terror que envolve e o sufoca. Sexo, sofrimento e encantos são comuns em suas narrativas, sendo que muitas vezes estas qualidades se misturam. De suas criações, a mais conhecida talvez seja The Hellbound Heart. Não pelo romance em si, mas pela sequência de filmes conhecidas como Hellraiser. Nem todos os filmes desta série de Hellraiser são bons. Na verdade, a série afundou um pouco, mas algumas de suas cenas ainda são bem impactantes. E os dois primeiros filmes talvez mereçam ser vistos pelos apreciadores do horror. A Mão de Deus foi fortemente inspirada pelos Cenobitas de Hellraiser. E não apenas por sua aparência. Para convocar os Cenobitas, você precisa resolver a caixa de Le Marchant. Ou comumente conhecida como a Configuração do Lamento. Esta caixa de quebra-cabeça é uma coisinha que em nosso mundo tem certas condições para funcionar. Uma chave para outra dimensão na qual você pode conhecer os Cenobitas. Esta é a inspiração para os Berrelites. Como a caixa de quebra-cabeças, o Berrelite quando ativado, as peças se organizam e se juntam. No começo, o Bersec não era tão profundo como é hoje. Tudo começou com uma história sobre vingança e raiva. Contudo, o que Miura considerava legal naquela época. Ele então emprestou algumas ideias de outros títulos. E é claro que ao longo do tempo, a história e as ideias ficaram muito mais profundas. E a maioria das coisas teve seus próprios significados. O nome Berrelite provavelmente vem da palavra Berrerite. Uma palavra síriaca para Satanás. Os Berrelites foram chamados de ovos várias vezes. Enquanto a reencarnação também foi chamada de incubação. Eles basicamente são gotículas. Porque vimos que os Berrelites são respingos de ideias. Que vem diretamente da ideia do mal. Como gotículas de emoções negativas que se solidificam nos Berrelites. O Berrelite carmezim ou o Berrelite vermelho foi referido como uma gota de sangue. E isso é muito interessante. No capítulo 82, podemos perceber que é a lágrima de Griffith que faz isso. Se você examinar cuidadosamente a sequência dos eventos. Os gritos do bando do Falcão atravessam Griffith e precipitam o derramamento de sua lágrima final. Que então cai no abismo e cria os Berrelites. Mas para o ovo do rei, talvez seja uma lágrima de sangue e da própria ideia do mal. Que se precipitou para as linhas da causalidade para achar seu verdadeiro dono. Por isso, a espada do Cavaleiro Caveira é muito importante. Ela é basicamente infundida com o abismo. E parece ser a única coisa capaz de acertar com força total os seres provenientes de lá. Curiosamente, em Hellraiser, a configuração do lamento, também chamada de Caixa de Le Marchand. Foi criada pelo fabricante de brinquedos, Philippe Le Marchand. E sua criação acabou pervertida por magia negra. Os Cenobitas eram agentes de Leviatã. Apresentado como o deus do inferno. O senhor do seu labirinto e criador dos Cenobitas. Leviatã é descrito como um ser obcecado por lei e ordem. E vê o reino humano como caótico e errado. E por isso, os Cenobitas são utilizados como soldados da infantaria. Contra o caos e a carne humana. Exatamente a inversão de papéis que temos em Berserk. O preto é bom, o branco é mau. Philippe Le Marchand, sabendo que sua criação abria portas para o inferno. Tenta criar uma contraparte. Algo capaz de fechar os portões do abismo definitivamente. A configuração do Elisius. E eu me pergunto se teremos um dia um berrelite capaz de tal ato no futuro de Berserk. Quem sabe uma espada matadora de dragões seja a chave definitiva para trancar a escuridão. Eu só me pergunto a que preço. Os berrelites geram diversas dúvidas. Se por exemplo as cores deles interferem no poder do apóstolo. Ou mesmo o número de pessoas sacrificadas podem aumentar o poder daquele futuro apóstolo. Não temos evidências reais de que um sacrifício maior signifique mais poder. Eu acho que tudo se relaciona como a forma que o apóstolo se encaixa no grande esquema de tudo. E seus motivos realmente perpetuam o que é desejado pela mão de Deus. É por isso que Zod e mesmo Griffith são tão poderosos. Muito mais do que outros apóstolos. Porque estão promovendo a influência da mão de Deus diretamente no mundo. Outra coisa é que uma vez que alguém se torna apóstolo parece que seu destino fica ligado a mão de Deus. O que isso significa em termos de livre-arbítrio? Os apóstolos precisam necessariamente seguir a mão de Deus? Como vemos no caso do apóstolo Wilde. Ele parece capaz de ir por conta própria fazendo o que bem entende. Todos os apóstolos tem total controle de suas ações. Mas serão punidos se tentarem interferir nos planos da mão de Deus. Os membros da mão de Deus quase parecem ser de uma filosofia de caos geral, loucura e maldade. Os berrelites são sua conexão. Se você quiser chamar eles ao mundo físico, deve utilizar um. Eles o usam para exercer sua influência de maneiras mais concretas. Agora, a verdadeira questão é, existe um número finito de berrelites? E como eles passam para o plano material de existência? Talvez aconteça em cada chamado da mão divina por conta do interstício. E agora, com o enfraquecimento da árvore do mundo e a estrada dos dragões praticamente aberta, os berrelites devem vir aos montes para o mundo humano. Eles não perdem poder após o seu uso. E talvez o ovo do rei utilizado por Grift, seja o mesmo utilizado por todos os outros membros da mão divina. Incluindo Void. O berrelite vermelho de Grift, o qual ele obteve de uma cartomante quando jovem, era um item extremamente raro e único, dito conceder o maior desejo de alguém em troca de carne e sangue do proprietário. Ele aparece uma vez a cada 216 anos, quando o tempo do eclipse se aproxima. Seu proprietário acaba destinado a descartar sua forma física para se tornar um dos membros da mão de Deus. Criamos um ciclo, ou na verdade uma espiral, como diz a Bruxa Flora. O destino no mundo de Bersec é uma espiral. As coisas se repetem, mas tem mudanças significativas. A cada 216 anos, um banquete acontece no eclipse. Momento em que o mundo astral se aproxima do mundo físico. Toda a carne e sangue e dor desse momento, passam pelo espírito do futuro rei, gerando uma lágrima de cristal jogando ao fundo do abismo e voltando como um spray de uma onda no mar. As emoções negativas das mortes de seus entes queridos, cristalizados na última lágrima, criando um berrelite. Um ciclo que se repete por mais de mil anos. E pessoas sedentas por sonhos distorcidos, sempre serão achados pelo destino. Um ciclo, uma espiral, demônios para uns, anjos para outros. Mas definitivamente, se encontrar um berrelite após ser ativado, não reze. Porque se você rezar, suas mãos se fecharão e você não será capaz de lutar. E esta é a história dos berrelites, ou a configuração do lamento do mundo de Berserk. Eu recomendo muito para quem gosta de horror, ler os livros de Clive Barker. São muito bons. Os filmes 1 e 2 são legais. Os outros são meio que descartáveis, desconsiderem. Mas toda a mitologia criada por ele é interessante. Se você não liga para um gore, muito sangue, você vai se divertir bastante. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de Berserk. Se você gostou, deixa o like e compartilha o vídeo para dar uma força para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Obrigado.